Legenda Adriana Zanotto 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 Professora, vamos estudar todo o livro? Não vamos conseguir, mas eu quero despertar em vocês a curiosidade. O que nós vamos trabalhar nesse livro é o capítulo 2, que fala da produção social e da diferença na sociedade. Então, venha comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. O que é a produção social da identidade e da diferença na sociedade? Somos todos iguais? Nossa sociedade é igual? Nós temos diferenças? Quais são essas diferenças? E a importância disso? Será que é importante eu saber que sou diferente? E por que isso é importante? É dentro disso que nós vamos trabalhar. Vocês vão compreender que essa identidade, ela só existe porque nós temos essa diferença. Na nossa disciplina de educação intercultural, nós vamos trabalhar a questão das culturas. Somos uma única cultura na sociedade? Não. Nós temos cultura indígena, cultura quilombola, cultura muçulmana, cultura do Brasil, cultura fora do Brasil. Então, por que isso é importante? Para destacar a importância da diferença e da identidade. Trouxe para vocês aqui no slide uma apresentação que vocês vão compreender bem sobre isso. Identidade. Então, como eu vou fazer essa definição de identidade? Identidade é o quê? O autor, ele traz o quê? Que identidade é simplesmente aquilo que se é. Então, trata-se daquilo que eu sou. A identidade assim concebida parece ser uma positividade, aquilo que sou. Uma característica independente, um fato autônomo. E aqui nas imagens nós temos o mapa do Brasil, uma representatividade de uma pessoa negra, o símbolo que representa o sexo masculino e o símbolo que representa eu sou professor. Vamos voltar aqui comigo. Quando eu falo que eu sou brasileira, estou me identificando como brasileira. A minha identidade é brasileira. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou utilizando o recurso da linguagem. Eu não preciso dizer que não sou argentino, que não sou uruguaia, que não sou boliviana. Eu estou caracterizando a minha nacionalidade brasileira. Então, eu sou brasileiro. A minha identidade é brasileira. E isso eu já me diferencio dos demais. Quando eu digo que... Eu fiz a minha audiodescrição para vocês e falei que sou uma mulher parda. Quando eu digo que sou uma mulher parda, eu estou falando. Eu não sou branca. Eu não sou amarela. Eu não sou indígena. Eu sou uma mulher parda. Eu nego todas as outras identidades quando eu afirmo isso. Eu sou mulher. Já estou falando que não sou um homem. É a minha identidade. E sou professora. Quando digo sou professora, eu nego as outras profissões. Eu digo... Eu não preciso dizer que eu não sou médica. Eu não sou veterinária. Eu não sou advogada. Porque eu já representei o que eu sou, a minha identidade, através da linguagem. Eu sou professora. E aí? E diferença? Eu falei de identidade. Então, identidade significa o que eu sou. Eu sou isso. Eu sou isso aqui para vocês. Professora, então, o que é diferença? Vamos lá nos slides, compreender o que é diferença? Se identidade significa aquilo que sou, o que é diferença? Vou trazer aqui no slide. Diferença, o autor define que é aquilo que o outro é. Da mesma forma que a identidade, a diferença é, nessa perspectiva, concebida como auto-referenciada, como algo que remete a si própria. O que significa isso? Vamos para cá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu disse que identidade é aquilo que sou, a diferença, ela vai falar aquilo que o outro é. Então, se eu sou brasileira e eu estou diferenciando o outro, o outro não é brasileiro. A diferença entre esses dois, a diferenciação entre identidade e diferença, ela está no sentido, na oposição. Se eu sou brasileira, eu estou excluindo as outras nacionalidades. E é esse processo de exclusão que caracteriza a diferença. Então, é um processo de inclusão e exclusão ao mesmo tempo. Eu sou brasileira, ele não é. E isso nos remete à exclusão. Vamos pensar, vamos trazer isso para a realidade. Uma pessoa que vem de um outro país para o Brasil. Nós temos vários imigrantes que vieram da Venezuela, da Bolívia e outros países aí. Qual é a identidade dessas pessoas? Como essas pessoas se sentem na nossa sociedade? Eu sou brasileiro. Ele já entra aqui com esse sentimento de exclusão. Porque não é possuidor dessa identidade, dessa nacionalidade. E isso gera um processo de exclusão. Não estou falando só da língua. Estou falando das vestimentas. Estou falando que existem vários credos. E tudo isso é que faz a diferenciação de mim para o outro. Vamos lá nos slides para a gente avançar um pouquinho mais? E aí a gente vem falar de oposições binárias. O que significaria isso? As oposições binárias tratam-se de quê? De questionar a identidade e a diferença com relações de poder. Poder significa problematizar os binarismos em torno dos quais elas se organizam. Volta aqui para mim então. Quais são essas relações de poder? Vamos pensar hoje no feminismo. Qual a relação? Nós vamos pensar homem e mulher. Isso é suficiente para que a gente compreenda as diferenciações entre ser homem e ser mulher na sociedade? Será que a gente apenas saber que existe homossexual e heterossexual é suficiente para a gente compreender as relações de poder entre essas determinações? A identidade existe. Eu sou heterossexual. Mas e as relações de poder? É isso que as relações binárias precisam acontecer. Precisa problematizar. É trazer a fundo, questionar as causas dessas relações. Quem tem o poder? Quem detém o poder de construir uma identidade que a soberania quer? Porque temos grupos minoritários. Então, são esses grupos minoritários que fazem parte dessa relação binária. Quem tem mais poder? Quem tem mais poder? Quem manda? Quem detém o poder? É disso que nós precisamos falar atualmente. Vamos voltar para os slides. E aí, existe o quê? Uma relação de interdependência entre identidade e diferença. Por que existe essa relação de independência? Porque há marcas de presença do poder. Quando eu digo que eu preciso incluir, é porque eu tenho a exclusão. Eu preciso demarcar fronteiras. Eu preciso classificar ou normalizar uma situação. Volta aqui comigo para a gente falar sobre isso. Essa relação de interdependência e diferença, ela só existe porque há essa diferenciação. Se eu sou brasileira e você não é brasileira, eu estou diferenciando você. Então, só existe identidade porque existe diferença. Essa é a relação de interdependência entre os dois. E esse processo de exclusão que eu falei para vocês anteriormente. Quem tem o poder? Quem exclui e quem inclui na nossa sociedade? Em relação à identidade. Quem vai dizer que essa identidade deve ser seguida por todos? Essa cultura é melhor do que aquela? E hoje, há vários grupos em busca de resgatar a sua própria identidade e garantir os seus direitos sociais nessa sociedade, que é marcada pelas diferenças sociais e culturais. Vamos avançar? Vamos nos slides? E aí, nós temos o quê? Que falar que a identidade e diferença não são seres na natureza, mas sim da cultura e dos sistemas simbólicos que a compõem. Aqui, nós temos a questão das relações de poder que eu falei para vocês. A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais assimetricamente situados de garantir acesso privilegiado aos bens sociais. Volta aqui para mim. Quando eu falo que a identidade e a diferença não são produtos naturais, eu estou dizendo que elas são resultados, resultados de relações sociais, de relações culturais, de processos históricos que nós passamos na sociedade. Se são relações culturais e sociais e fazem parte do nosso processo histórico, eu estou dizendo que elas podem mudar, elas podem ser transformadas. Então, identidade e cultura não é algo acabado, é algo inacabado. Estão sempre em processo de transformação. Compreenderam isso? É importante a gente falar, como eu vou identificar identidade e diferença dentro da escola? Eu falo de igualdade. Sim, nós buscamos igualdades, igualdades de acesso. E aí que entra a questão das lutas sociais. Quando eu falo igualdade de acesso, eu quero que um garoto, um estudante da comunidade indígena tenha acesso à educação, mas que ele tenha preservado a sua identidade também. Que ele seja respeitado ao seu meio de convivência, às suas culturas, à sua língua, à sua crença. É eu entender que isso faz parte da nossa vida. A diferença, ela é primordial para que eu, eu compreender a diferença é primordial para que eu consiga garantir a valorização dessas identidades. Não há como eu valorizar, garantir a valorização da identidade, se eu não compreendo e não aceito as diferenças do outro. Vamos lá para o próximo slide. E aí, Silva vem falando assim. Ver a identidade e a diferença como uma questão de produção, significa o quê? Tratar as relações entre as diferentes culturas, não como uma questão de consenso, de diálogo, de comunicação. Mas como uma questão que envolve fundamentalmente relações de poder. A identidade e a diferença não são entidades pré-existentes, ou seja, não são naturais, que estão aí desde sempre. Ou que passaram a estar aí a partir de algum momento fundador. Elas são elementos passivos da cultura. Não tem que ser constantemente criadas, mas tem que ser, eu falei errado, constantemente criadas e recriadas. A identidade e a diferença tem a ver com a atribuição de sentido ao mundo social. E com a disputa e luta em torno dessas atribuições. Volta aqui. Quando eu falo que não é um consenso na sociedade, eu estou falando assim. Nós desenvolvemos várias atividades que a gente acredita que é uma valorização da diversidade. E aí a gente faz uma crítica a isso. Vamos pensar? Vou fazer uma prática de capoeira na escola para promover a valorização da diferença. Será que isso é suficiente? Eu não... Ó, prestem atenção. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo, será que isso é suficiente na educação? Simplesmente conhecer a capoeira é suficiente? O que eu preciso além disso? E aí eu vou trazer. Quando eu falo de capoeira, eu estou falando de construções históricas. Estou falando de África. Estou falando de povos quilombolas. Estou falando dos pretos, dos escravos. O que eu estou trazendo? Só a capoeira ou estou procurando o significado dessa construção histórica dos povos africanos na nossa sociedade brasileira? Qual o significado disso? Qual a valorização disso? Vamos mais a fundo? Vamos pensar que nós temos vários credos. Eu estou valorizando algum credo na minha sala de aula? E as demais religiões? O que está acontecendo? Eu só conheço? Eu só passo? Então, nós temos que ter esse cuidado. Quando eu digo valorizar a diferença, é eu ter esse cuidado de com o outro. Eu não quero que ele mude. Eu quero conhecê-lo. E não só respeitar. Não só as tolerâncias. Nós não podemos mais falar de tolerância e respeito apenas. Nós temos que falar de vivências. É para isso que nós temos a disciplina de práticas e teorias da educação intercultural. Vamos mais um pouquinho aqui nos slides. E aí a gente vem falar do respeito à diferença. Então, o que é respeito à diferença? Professora, você falou da capoeira. Então, respeitar a diferença não pode significar deixar que o outro seja como eu sou. Ou deixar que o outro seja diferente de mim, tal como eu sou diferente dele, do outro. Mas deixar que o outro seja como eu não sou. Deixar que ele seja esse outro que não pode, em hipótese alguma, ser eu. Que eu não posso ser. Que não pode ser um outro. Eu. Significa deixar que o outro seja diferente. Deixar ser uma diferença que não seja, em absoluto, diferença entre as duas identidades. Mas diferença da identidade. Deixar ser uma autoridade que não é outra, relativamente a mim. Ou relativamente ao mesmo. Mas que é absolutamente diferente, sem relação alguma, com a identidade ou com a mesma idade. Vem comigo. O que significa isso? Deixar que o outro seja diferente de mim, mas que eu não posso comparar a mim? É isso mesmo. Quando eu falo de respeitar a diferença, não significa que ele tem... Ah, ele é diferente de mim. Ele é igual a mim, mas possui diferenças na sua identidade. E essa identidade, nós não podemos querer mudá-las, transformá-las. Essa identidade tem que partir de mim. Ninguém pode querer me mudar, ter uma outra identidade, ter uma outra crença, ter uma outra cultura. Isso é uma situação vivenciada. Por isso que a cultura tem muito relação com a diferença e com a identidade que nós temos. Vamos lá, para a gente finalizar? E aí eu trouxe Maurício Blanchot, que fala assim... O que é a pedagogia? A pedagogia procura acolher o outro como o outro, o estrangeiro como o estrangeiro. Acolher outrem, pois em sua irredutível diferença... Prestem atenção nisso, gente, prestem atenção nisso, irredutível diferença em sua estrangeiridade infinita. Uma estrangeiridade tal que apenas uma descontinuidade essencial pode conservar a afirmação que lhe é própria. Volto aqui. Então, quando eu estou falando isso, esse papel fundamental da pedagogia, eu estou falando dessa necessidade de compreender o outro como ele é e valorizar essa identidade e não apontá-la. Ele é diferente de mim, na sua cultura, na sua sociabilidade, mas ele precisa ser respeitado ao ponto de que eu não quero mudá-lo. Eu quero atendê-lo. Vamos pensar isso na escola? Como que a gente carrega isso na escola? Nós temos o aluno aqui, vamos pensar na nossa realidade? Eu tenho um aluno que é indígena, eu tenho um aluno que é ribeirinho, eu tenho um aluno que é venezuelano, é boliviano. Eu preciso valorizar essa identidade dele, essa nacionalidade dele. Eu preciso compreender ele como um todo, como um ser completo. E eu não posso querer mudá-lo que seja igual a mim, como eu sou diferente dele. E assim a gente construir as nossas relações. Nós precisamos falar das pessoas que possuem deficiência? Como eu vou querer que ele seja igual a mim? Eu preciso entendê-los com as suas próprias características e assim a gente valorizar. Esse é o caminho para a educação intercultural. Então, o que a professora disse aqui? Professora, você está desvalorizando o que acontece no âmbito escolar? Jamais. Eu valorizo cada ação que é planejada, cada situação que é pensada em valorizar essa diferença cultural que nós vivemos, a diferença de credos, a diferença de gênero. Nós devemos entender que a escola é uma instituição democrática. Nós devemos utilizar isso. Mas o que eu estou falando, então? Eu estou falando que só fazer ações fragmentadas durante o ano escolar ainda não são suficientes. Devemos falar de igualdade, mas compreender a igualdade através da diferença. Que a gente tenha esse direito. Que enquanto a igualdade nos descaracterizar, nós devemos lutar para buscar as nossas características identitárias. Identitárias, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Nós vamos avançar um pouquinho mais. E leiam a obra que eu deixei para vocês, que lá vai se aprofundar um pouquinho mais. O material é rico, é maravilhoso. E a gente vai caminhando e ampliando os nossos conhecimentos. Tá bom? Abraços! 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 Abraços!